Tá, vamos olhar aqui o Piscatoba, o hashtag Piscatoba. Vamos se divertir. Vamos se divertir, é hora de se divertir. Eu acho que vai ser meme, né, a maioria das coisas. Ah, isso aqui eu não gostei, hein. Eu sou espada, gente. Eu acho que vocês não estão entendendo isso. Eu acho que vocês não estão entendendo isso. Ó, The Last of Us, Spider-Man, Red Dead. Isso é jogo de macho, cara. Olha as coisas que o moderador aprova. Eu sou forte o suficiente, I am Strogonoff. Eu assistindo a live do Piscola. Ah, bonitão, mano. Ficou bonitão nessa foto. Olha lá, ó. O que é isso aqui? É um datezinho, será? Não, o cara tá sozinho. Que dedo estranho, véi. Casinha de boy, hein. E pra que essa bebe que é em cima da TV? Vai saber. Date com a mão. Idoso puxa carro com a boca. Um idoso foi a atração principal de um tradicional concurso na Península de Coney Island, nos Estados Unidos. Mike Greenstein, de 92 anos, puxou um carro com a boca. Isso é mentira. Ele explicou como... Eu moido. Esse véio moide. ...utilizou a proeza. A forma mais fácil de descrever é controle da mente e profundidade de pensamento, para fazer sua mente te convencer de que você está mais forte do que aquilo que está fazendo, e de que nada é impossível se você programar sua mente para isso. Puxa carro e não fala português. Quem vê até pensa que é mesmo fácil. No evento, chamado Strongman Competition, vários participantes provaram a força que tem, como este homem que consegue dobrar uma barra de metal. Aê! Mas não tem 90 anos, né? Sou gordo! A minha pança é gorda! Esse garoto também tem belas bolas gordas. Leão, rugi, gato, mia, hiena. Lá vem coisa, hein? Lá vem resenha. Nossa, você é louco. Que humilhação, mano. Que humilhação esse cara rindo de você. Credo! Eu estou me sentindo humilhado, nem fui eu que caí. Se quiser me ver bater punheta, tem que me dar uma grana. Olha a mensagem! Se quiser me ver bater punheta, tem que me dar uma grana. Show! Ah, esse aqui eu vi, mano. Infelizmente eu vi, esse vídeo é muito bom. Aqui na minha mão é um membro em conserva de um deus ancião mesopotâmico. E ele promete trazer a praga e a destruição pro mundo. Bora testar esse negócio. Oh, Ramon! Oh, Ramon! Mano, o Iá dele ficou perfeito, né? Aqui eu rompendo o lacre. Oh, já dá pra sentir a minha pele coçando e doendo. O céu tá ficando vermelho. Tá dando certo, hein, Ramon? Quem diria que um poder tão ancestral poderia ascender aos céus, bem acima das estrelas de Deus e lançar tamanho, horror e destruição pra humanidade? Os olhos conseguem nos ver, Ramon. E eu consigo ver os olhos. E todo o sofrimento e dor vai nos libertar. Vai libertar toda a humanidade das nossas limitações. O começo do fim é agora, Ramon. Tudo está sendo feito. E ele está... Pô, mas eu acho que eu vi um desse que tinha até mais imagem, tá ligado? Finalmente livre. O produto entrega tudo o que promete. Esse vídeo é muito bom. Como é possível tanto horror e destruição, Ramon, acima das estrelas de Deus? Nem todo problema se resolve com uma cerveja. Não? Por isso que a caixa vem com 12 unidades. Ah! 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 O segredo tá em gemer. Tem que gemer. Eu passei sede no jardim zoológico porque eu não tinha dinheiro pra comprar água. Eu tava com muita sede. Chegou um momento que a sede tava tanta, porque jardim zoológico, sol, né? A sede tava tão grande. Eu só... Eu tinha o dinheiro gravado pro ônibus pra volta. Não podia gastar um centavo. Olha o edit que os caras fazem. Não dá mais pra falar sério na internet, mano. Olha o que que vira o bagulho. Olha o edit. E não tinha cartão. Eu era pobre. Pobre não tem cartão, tá? Eu não tinha cartão. Eu tava com tanta sede. Porque eu tomei coragem. Eu fiz uma das coisas mais bizarras da minha vida. Fui no restaurante do zoológico. Eu pedi um copo descartável. E aí eles me trouxeram um copo descartável. E eu fui encontrar um bebedouro do pessoal dos funcionários. E eu enchi o copo descartável. E tomei água. É, rapaz! Isso tá editado, né? Ele bebeu água de funcionário. Que nojo, cara. Ele não sabe o que é funcionário da doença. E é a doença que não tem cura. É pior do que pegar AIDS. Porque AIDS hoje em dia é de boa. Mas aí você vai beber água de funcionário. Depois você pega uma raiva, né? Um negócio assim. E esses bagulhos não tem cura. Isso aí é morte. É morte certa. E o Bolsonaro no The Noite do... Olha que habilidade. Vou dar pra vocês aqui. É a minha habilidade aqui de... Imitar aquele diabo que tem lá. O liquidificador. Fazer o pulsar e abrir na tampa. Pulsar no liquidificador. Que bagulho estranho, mano. Isso não é o liquidificador, não, mano. Cog mal. Cog mal da SISON 3. Eu tentar fazer ciúmes pra você? Ai, quem é você na fila do pão? Lalu? Vai tomar chá com bolacha? Nossa, esse cara parece um... Serial Kidder que veio conversar comigo esses dias. 776 mil e 420 pesos. La recaudación para esta nueva edición del Superclásico del Fútbol Arquete. La Pérdida! Eu sempre... Eu sempre caio nessas coisas, mano. Sempre. Que cheiro é esse que me deixa louco? Sabão macaco. Quando você tá gripado e espirra. Isso aqui não tem nada a ver, mano. Para. Receba. Receba leitada? Chique, chique Bahia. Mano, quem mora em Chique, chique Bahia deve tá pervilhando de ódio, né, mano? Virou a cidade do meme. Ah, você mora em Chique, chique Bahia, seu fudido. Tá tomando dano do quê? Pra dar fome? Pô, isso aqui é sincanagem, hein? Isso aqui é páia. Ó um galo. Caralho! Ninguém tá puro. E por que que o cara tá olhando sem reação? É normal pra ele já ver o galo peito. Ou ele tá analisando? Porque ele tá com uma prancheta ali, ó. Tá analisando? Análise de galo. Vai saber, vai saber, vai saber. Deus que sabe. O que que é isso? Caralho! Sexo com o gordão! Não! Ele morreu! Ele morreu! Oh, não! Ele morreu em japonês. Uma big idosa se escaralhando no chão. Uno! O comedor de amor! Aqui na hashtag Piscatobas, teremos uma live esse mês de Tente Não Rir. Mande lá a sua palhaçada que não dá pra segurar a risada. Manda a sua resenha level 10. Pega uma resenha level 10 aí na sua galeria. E aí joga lá, que aí teremos Tente Não Rir aqui com bebida. Se rir faz o quê? Bebe e pisca o cu.